MB Divulgações, o Moral da Bahia Já amanheceu, pode ir embora Já tenho o ombro temperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Já amanheceu, pode ir embora Já tenho o ombro temperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, arrecadada e do lar Mas te deu mal, comigo não rolou A sola que ela veio, eu vou conversar Se tiver dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Já amanheceu, pode ir embora Já tenho o ombro temperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Já amanheceu, pode ir embora Já tenho o o ombro temperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Caramba, já passou pra cinco anos E eu aqui brigado, o diabo de mulher Do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero Já viram mexer no celular, com chiqueiro Foram portais, tá pegando no meu pé Deixa ela ligar, que hoje eu vou beber E agora que a festa tá bombando O paredão tá me furando E eu não vou sair A todo mundo mesmo, todo mundo mesmo Mas já que me filmaram, eu já fui mim Da chuva, mas juízo, eu quero me divertir Pra que parar? O que tá bom? Já amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar? O que tá bom? Já amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Caramba, já passou pra cinco anos E eu aqui brigado, o diabo de mulher Do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero Já viram mexer no celular, com chiqueiro Foram portais, tá pegando no meu pé Deixa ela ligar, que hoje eu vou beber E agora que a festa tá bombando O paredão tá me furando E eu não vou sair A todo mundo mesmo, a todo mundo mesmo Mas já que me filmaram, eu já fui mim Da chuva, mas juízo, eu quero me divertir Pra que parar? O que tá bom? Já amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar? O que tá bom? Já amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Olha o melhor do reggae, isso é pra dançar garradinho O Rony você tá pequeno de viante Eu demorei o tanto tempo pra me perceber Eu quero ser seu namorado, não ser o seu gigante Acorda em um dia um copo só nascer E se apaga as cores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Mina, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda Que a casa é sua Mina, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda Que a casa é sua Linda como a lua Por onde você tá pequeno de viante Eu demorei o tanto tempo pra me perceber Eu quero ser seu namorado, não ser o seu gigante Acorda em um dia um copo só nascer E se apaga as cores, apaga os amores Do nosso passado, fica do meu lado Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda Que a casa é sua Linda, toda linda, mas que linda Pode entrar na minha vida, seja bem-vinda Que a casa é sua Linda como a lua Reggae Olha a pedra, olha a pedra Amazuba É mais uma do melhor do Reggae Amanheceu a amargura deste meu coração Eu encontrei quem eu amo no bar Com o outro também não deu pra acreditar Que decepção Mas não tem nada não Eu vou sofrer, mas por aí curtindo Posso chorar, mas vai ser escondido Vai se arrepender Me deu pra me perder Louca, varrida Não penso que você vai acabar com a minha vida Doida, pirada Trocou o meu amor por uma noite na balada Louca, varrida Não penso que você vai acabar com a minha vida Doida, pirada Trocou o meu amor por uma noite na balada Amanheceu a amargura deste meu coração Eu encontrei quem eu amo no bar Com o outro também não deu pra acreditar Que decepção Mas não tem nada não Eu vou sofrer, mas por aí curtindo Posso chorar, mas vai ser escondido Vai se arrepender Me deu pra me perder Louca, varrida Não penso que você vai acabar com a minha vida Doida, doida, pirada Por uma noite na balada Louca, varrida E você vai acabar com a minha vida Doida, pirada Trocou o meu amor por uma noite na balada O melhor do reggae Ao rio, negão Está ficando e complicando demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você E sacando e complicando demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas eu comendo ao seu marido Que tá procurando Um dia nem vagar Eu já fiquei sabendo Que ele anda avisando Que vai me matar Imagina se ele souber O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu sou com você todinha E você gostou Imagina se ele souber O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu sou com você todinha E você gostou Vamos se morre, amor Deixe esse cara por favor Vamos se morre, amor Deixe esse cara por favor Vamos se morre, amor Deixe esse cara por favor Vamos se morre, amor Deixe esse cara por favor Está ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu tenho só você Está ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia me tragar Eu já sei que é só quem quer mandar dizer que vai me matar Imagina se ele submete o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, eu te cujo você todinha e você gostou Imagina se ele submete o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, eu te cujo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora, amor, deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor, deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor, o melhor do reggae A maçã do barriga Oh, já pega Mais um, negrce! Já fui prontu de motel sentado em cima do banco As vinas por cima de mim com o bichinho levantando Já fui prontu de motel sentado em cima do banco As vinas por cima de mim com o bichinho levantando Sarra, 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 e que cana? Sarra, sarra, e que cana? Sarra, sarra, e que cana? Ela falou que ela é foda, que ela é muito experiente Já fiz voto de motel, sentado em cima do banco As meninas percebam que mim convidindo do levantão Já fiz voto de motel, sentado em cima do banco As meninas percebam que mim convidindo do levantão Sarrão, 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 piquicão Ela falou que ela é foda, que ela é muito experiente Vai tomar de costas, vai tomar de frente Ela é uma louca, ela é forte, ela é muito diferente Vai tomar de costas, vai tomar de costas, vai tomar de frente Vamos pro melhor do reggae, raparigues! A moda agora é instalar o chicoto No tempo de papai cavalo tira a bapinota Eu aprendi com ele e hoje eu sou vaqueiro E nas vaquejadas sempre com o primeiro Depois da meia-noite é só curtição Eu levo as raparigas pra dentro do caminhão É parra de jeitoito, é parra o dia inteiro Balada tá montada no caminhão do vaqueiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Manda no cabaré e ao chefe dos raparigueiros Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Bebe muita cachaça e gasta muito dinheiro Vaqueiro puteiro, vaqueiro puteiro Manda no cabaré e ao chefe dos raparigueiros A moda agora é, estala o chicote No tempo de papai cavalo, tira bapinote Eu aprendi com ele, e hoje eu sou vaqueiro E na vaquejada sempre chego primeiro Depois da meia-noite, é só curtição Eu levo as rapariga pra vento no caminhão É parra de reinoide, é parra o dia inteiro Saudita do adultério Some vaqueiro, vaqueiro, puteiro Vaqueiro, puteiro Bebe muita cancha, sai, gastar muito dinheiro Vaqueiro, puteiro, vaqueiro, puteiro Mandar no camarada e é o Sherry dosrafarigueiros Bongero, a fomeiro ineteiro É mismazyka e é custa algo muito dinheiro Vaqueiro, puteiro, vaqueiro, puteiro Mandar no camarada e é o Sherry dosrafarigueiros Olha a fera, olha a fera Mais uma, pra você curtir Se liga só Essa é da minha autoria Reggae Estou vendo acontecendo Muitas coisas erradas Fico de mãos atadas Sem saber o que fazer Tem muitos malditos Abusando das crianças Que serão por todos O quanto é no que ser Eu canto esse reggae E faço um baldeiro Vamos reunir Pra combater esse mal O que se vê São muitos pedocos Estampados nas páginas De todo jornal Que país é esse? É o país da impunidade Que país é esse? Que só se vê corrupção Que país é esse? Às vezes me dá vontade De fazer justiça Com as minhas próprias mãos Que país é esse? É o país da impunidade Que país é esse? Que só se vê corrupção Que país é esse? Às vezes me dá vontade De fazer justiça Com as minhas próprias mãos Tô vendo acontecendo Muitas coisas raras Fico de mãos Fico de mãos andadas Sem saber o que fazer Tem muitos malditos Abusando das crianças Que será no futuro Quando elas crescer Eu canto esse reggae E faço um baldeiro Vamos reunir Pra combater esse mal O que se vê São muitos pedólogos Estampados Nasce baixa de todos Jovem Que país é esse? É o país da impunidade Que país é esse? Que só se vê corrupção Que país é esse? Às vezes me dá vontade De fazer justiça Com as minhas próprias mãos Que país é esse? É o país da impunidade Que país é esse? Que só se vê corrupção Que país é esse? Às vezes me dá vontade De fazer justiça Com as minhas próprias mãos De fazer justiça O privado do meu ato Exato ela te amou Pra sair pra paz E depois fazer amor Aí a gente chegou na malada Dançando agarradinha até o chão Aí ela falou no meu ouvido Catinho hoje eu vou botar pressão Mas depois que a festa terminou Uma enxaqueca ela inventou Oh, 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 oh H, H Depois do chão do nisso ela viria na vaza H, H, ela só quis beber meu recifo com o de bar H, H, depois do chão do nisso ela viria na vaza H, H, ela só quis beber meu recifo com o de bar O privado do meu atriz até lá chegou Pra sair pra farra e depois fazer amor Aí a gente chegou na balada, dançando agarradinha até o chão Aí falou no meu bobinho, gatinho hoje eu vou botar pra ação Mas depois a festa terminou Uma incha que ela inventou H, H, depois do chão do nisso ela viria na vaza H, H, ela só quis beber meu recifo com o de bar H, H, depois do chão do nisso ela viria na vaza H, H, ela só quis beber meu recifo com o de bar H, H, ela só quis beber meu recifo com o de bar H, H, ela só quis beber meu recifo com o de bar H, ela só quis beber meu recifo com o de bar H, 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 ela só quis beber meu recifo com o de bar H, H, ela só quis beber meu recifo com o de bar H, 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 ela só quis beber meu recifo com o de bar H, H, ela só quis beber meu recifo com o de bar H, 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 ela só quis beber meu recifo com o de bar H, 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 ela só quis beber meu recifo com o de bar H, 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 ela só quis beber seu recifo com o de bar É show! E essa da minha turia, nega, pode curtir! E sem contar, preciso te ver, eu não consigo te esquecer Desde o dia que você ligou Sem tomar conta do seu coração, ele tá sozinho na solidão Sem você não ser quem sou Eu prefiro não viver Se você não voltar pra mim Eu preciso de você Por favor, não me deixe aqui Assim, sinto falta de você A nossa cama está vazia O que eu quero é te ver As últimas noites está tão fria Sinto falta de você A nossa cama está vazia O que eu quero é te ver Mas uma noite está tão fria A nossa cama está vazia Sinto falta de você A nossa cama está vazia O que eu quero é te ver As últimas noites está tão fria A nossa cama está vazia O que eu quero é te ver Mas uma noite está vazia A nossa cama está vazia É mais uma É mais uma Pra você curtir Vem, negão Pra que falar que é o fim Se você sabe Se você sabe que não acabou Nesse arranjo Tá desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí Que tá de novo, amor Tô carreira de nada é outra E te acentuou Se entrega Se entrega Vingindo Sobra a noite Aquele que dá prazer Se liga Oh baby O seu futuro já consigo se ver Se entrega Vingindo Sobra a noite Aquele que dá prazer Me ouça Escuta Quem você ama Tá cantando Pra você O melhor do reggae É com Gil Lopes Vingindo Olha a fera Saque falar Que é o fim Se você sabe Que não acabou Esse arranjo Tá desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí Que tá de novo, amor Só carreira de nada é outra E te acentuou Se entrega Se entrega Vingindo Vingindo Sobra a noite Aquele que dá prazer Se liga Oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega Vingindo Sobra a noite Aquele que dá prazer Me ouça Me ouça Escuta Quem você ama Tá cantando Pra você Se entrega Vingindo Sobra a noite Aquele que dá prazer Se liga Se liga Oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega Vingindo Sobra a noite Aquele que dá prazer Me ouça Me ouça Me escuta Quem você ama Tá cantando Pra você Tchau 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 Amor Amor Volca pra mim Eu nunca vou te esquecer Oh meu amor Meu coração sempre de amor Vou te amar demais Agora tudo já chegou ao fim Quero te amar Oh baby Vou sonhar Volca pra mim Como pode chegar ao fim Um amor embaçado e tão real Vou sonhar Volca pra mim Como pode chegar ao fim Um amor embaçado e tão real Amor embaçado e tão real Eu nunca vou te esquecer Oh, meu amor O meu coração sempre te amou Vou te amar demais Agora tudo já chegou ao fim Quero te amar, oh, baby Vou sonhar Volta pra mim Como pode chegar ao fim Com amor e mais salvo e tão real Vou sonhar Volta pra mim Como pode chegar ao fim Com amor e mais salvo e tão real É forró com o reggae Vai, vai, alança, alança Que que é isso, que que é isso Tchau Mais uma da minha autoria Pode curtir O melhor do reggae Vamos um tempo sem te ver Tanto a noite sem dormir Eu preciso de você Por favor, volte pra mim Tanto tempo sem te ver Tantas noites sem dormir Eu preciso de você Por favor, volte pra mim Quero ficar sempre ao seu lado Seu remédio do meu coração Eu sem você Vem que o tudo apagado Eu sempre que o tudo apagado Vem se apaixonar Há um tempo sem viver Tantas noites sem dormir Eu preciso de você Por favor, volte pra mim Tanto tempo sem te ver Tantas noites sem dormir Eu preciso de você Por favor, volte pra mim Quero ficar sem fazer lá no amor Eu que medo do meu coração Eu sem você vejo tudo apagado a porra Tudo apagado a porra Tudo apagado a porra Tudo na escuridão Eu sem você vejo tudo apagado a porra Tudo apagado a porra Tudo na escuridão Tantas noites sem com tudo apagado a porra E aí Reggae! Mais uma, da minha tonia Vem curtir o melhor do reggae Você não sabe o que eu sofri Você não sabe o que eu passei Por ter gostado tanto de ti Algum momento até chorei Você dizia que me amava Mas só brincou com meus sentimentos Com seu jeito doce eu me entregava E você não sentia nada no centro O que você fez isso contigo Parece que você não tem coração O que me deu esse castigo Você não sabe o que é sofrer na solidão Pequena Pequena Você não sabe o que eu sofri Pequena Pequena O que me fez sofrer assim Pequena Pequena Você não sabe o que eu sofri Pequena Pequena O que me fez sofrer assim Pequena 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 O que me deu esse castigo Você não sabe o que é sofrer na solidão E quem não, você não sabe o que eu sofri E quem não, o que me fez sofrer assim E quem não, você não sabe o que eu sofri E quem não, você não sabe o que eu sofri O que me fez sofrer assim E quem não, você não sabe o que eu sofri E quem não, você não sabe o que eu sofri E quem não, você não sabe o que eu sofri E quem não, você não sabe o que eu sofri E quem não, você não sabe o que eu sofri